Oi, eu sou a Niki Machado e bora pra mais um vídeo no meu canal. E aí, gente, hoje eu vou falar sobre alguns livros que eu li ao longo desses anos e que eu gostei, mas que, pensando melhor, eu não acho que eu liria novamente. Tanto que a maioria deles não estão mais aqui comigo. Eu li eles físicos, a maioria, né, pelo menos de físico, né, no formato físico, e acabei me desfazendo deles, doando ou vendendo, porque, realmente, eu não queria eles na estante, eu até gostei, dei uma nota boa, mas eu senti que eu não via querer ler eles de novo, não me apeguei tanto à história, não queria eles aqui na minha estante, né, na minha coleção de livros que eu tenho no meu quarto. Inclusive, quase todos eles aqui são de autoras, né, bem famosas, são livros famosos que tiveram bastante hype aí nas bookredes, e que eu li por causa desses hypes aí que tiveram, e que gostei, mas não amei, né, como disse, e não leria de novo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui no vídeo, e bora lá falar sobre esses livros. Eu vou começar com um, gente, que esse daqui é conhecido, assim, sei lá, no Brasil inteiro. Muita gente já viu falar sobre esse livro, tem até filme desse livro, que se chama Amor e Gelato. Eu li esse livro, em 2021, eu acho, assim, no auge do auge do hype. Li, assim, com bastante expectativa, achando que eu ia amar, assim, nossa, parece ser muito bom e tal e tal. E assim, gente, eu li e achei, assim, legalzinho, é um romance, sabe, fofo e tal, mas eu não achei, assim, nada muito surpreendente. E acabei até vendendo o livro, eu nem fiquei com ele aqui na estante, então eu li ele no físico, comprei o livro, li, gostei, dei uma nota, assim, boa, acho que dei até quatro estrelas. Mas acabei me desfazendo do livro e com certeza eu não leria de novo, eu acho que eu preferia ler outras histórias do que reler ele, porque ele não foi um livro que me marcou muito. E esse livro, gente, ele fala sobre a Lina, que depois que a mãe dela morreu, ela vai fazer o último desejo da mãe dela, que era ir pra Itália, pra Lina conhecer o pai dela. E assim, gente, esses livros todos que eu vou falar, a maioria eu não lembro direito a história, então provavelmente eu vou ter que pescar aqui, porque eu tô com um pescazinho aqui. Então vocês vão ficar me vendo, olhando pra baixo, porque eu vou ficar pescando a história dos livros, pra vocês terem noção de como eu realmente não lembro direito as histórias, que realmente não me marcaram muito. Então basicamente a Lina, ela vai pra Itália, né, conhecer o pai. E ela tá lá na Toscana e tal. E aí ela tá morando numa casa, gente, no mesmo terreno de um cemitério. Eu não lembrei dessa parte, é realmente verdade. E aí lá perto da casa que ela tá, eu conheço o menino. Eu nem lembro, gente, o nome do menino. Pra vocês verem, tipo, eu nem lembro direito do romance. Eu sei que tem um menino, e eu sei que a Lina é adolescente, né, e tal. Mas eu não lembro o nome do menino. É o Ren. Tá aqui escrito. É o Ren. Enfim, eu sei que... Do que eu lembro é que tem toda uma coisa que ela vai procurar o pai dela, que ela não tá achando. Então ela vai meio que fazer, tipo, uma mini investigação aí pra procurar o pai dela. Então assim, é um romancezinho, tipo, meio que clichê. Eu lembro que eu gostei muito da parte da Itália, né, porque como a Lina tá na Itália, então eu gostei muito da ambientação na Itália. Me lembrou muito, né, de quando eu visitei a Itália, porque eu já fui pra lá. Esse passo em Florença, se eu não me engano, a Lina, ela tá em Florença. E eu já fui pra Florença, é uma cidade muito linda. E eu adorei ver ela ainda, pra receber os cantos que eu fui, sabe? Foi muito legal essa parte, realmente, da ambientação. Isso é muito legal. De resto, assim, foi bem, sabe, bem bobinho e tal. Ela tentou deixar o pai dela, e ela meio que ficou na amiga lá do Renha, e levou ela pra conhecer outros adolescentes lá italianos. Não me marcou muito a história. Não leria de novo. Eu sei que tem continuaçãozinhas, tipo, eu nem sei se tem continuação, mas eu sei que tem amor e azeitonas, amor e sorte, que eu também não fui atrás de ler, porque eu senti que ia ser tudo na mesma vibe, sabe? Que não ia me conquistar. Então nem fui atrás de ler as continuações. O próximo livro é um da Colin Hoover, que se chama Se Não Fosse Você. Esse livro aqui da Colin Hoover, ele não é tão falado, né? Ele não tem tanto hype quanto os outros dela. Mas é um livro bom, tá, gente? Eu gostei até desse livro. Foi uma leitura bem rápida, como todos, da Colin Hoover, né? É uma leitura legal. É uma história bem legal. Ela foca na relação entre uma mãe e uma filha, uma relação de mãe e filha que são bem diferentes, e como elas lidam com essas diferenças. Então, a filha meio que tem uma birra com a mãe. Eu também não lembro direito do plot, tá? Deixa eu pegar aqui a minha colinha. A mãe, que é a Morgan, ela engravidou muito nova da filha. Engravidou com 16 anos. E aí, ela não quer que a filha passe pela mesma coisa que ela passou. Então, ela fica, tipo, em cima da filha. Não deixa a filha, meio que, viver a adolescência dela, né? Não quer que a filha... Acho que ela não quer que a filha engravide, né? Nova, como ela engravidou. Então, ela meio que é bem controladora com a filha, né? Que é a Clara. E aí, a convivência das duas é bem, tipo, difícil, sabe? Elas se batem bastante. Só que aí tem um acidente que acontece, que muda, assim, a vida das duas de cabeça pra baixo. Elas vão ter que aprender a conviver e a se entender. Então, é uma história legal. Mas, assim, também não é uma história que me marcou muito. Tanto que eu não lembro direito da história, né? É um dos poucos da Colin Hoover que eu li que eu não lembro direito, assim, se você me perguntar como é que terminou o nome dos personagens. Eu não lembro. Eu tenho até aquele ainda em casa, porque eu coleciono os livros da Colin Hoover. Eu gosto de ter eles. Mas não me marcou muito. Se eu fosse pensar em reler um livro da Colin Hoover, esse não seria, com certeza, a minha primeira opção. Ela tem livros muito melhores, assim, que exploram melhor essa relação de mãe e filha que eu prefiro mais. Esse daqui é um livro de uma das minhas aturas favoritas. E, infelizmente, é o livro que eu menos gostei dela, que foi o que menos me prendeu, e que me decepcionou um pouquinho também, que é o Pra Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Eu fui ler esse livro, né, porque eu queria ler todos os livros dela. Na verdade, eu acho que hoje eu já li todos os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu li todos dela, eu tenho todos também aqui. E eu fui ler esse livro, assim, super, né, na expectativa, porque eu gosto muito, muito da escrita da Taylor. Eu gosto muito dos livros dela. A maioria dos livros dela tem muitos favoritos, né, como Evelyn Hugo e Malibu Rinasci. E aí, eu fui ler, gente. Assim, é uma história legal, mas eu achei o livro um pouco, assim, é o ritmo muito lento, sabe? E eu não me conectei muito com a protagonista. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Eu lembrei. Ela fica viúva, muito nova. Então, ela casa. Isso já é na sinopse, tá, gente? Ela casa e pouco tempo depois ela fica viúva. E o livro inteiro é ela tentando lidar com esse luto, de ter perdido o marido muito cedo, e num acidente trágico. Por isso que é para sempre interrompido, né? Porque a vida de casa dela foi interrompida para sempre, né? Por causa desse acidente. Então, ela tentando lidar com esse luto dela, do casamento dela, que foi interrompido, assim, de repente, por causa desse acidente. Então, assim, claro, é uma história, assim, totalmente diferente do que eu tô acostumada, né? Não é um romance, assim, típico que a gente tá acostumado a ler. E isso me pegou de surpresa, sabe? Eu não tô acostumada com esse tipo de história, e eu não consegui me conectar tanto com ela. Porque eu não sou muito acostumada a ler a história de luto, ainda mais nesse estilo. Eu achei que demorou para desenvolver, sabe, a história, demorou para começar a acontecer alguma coisa. Você fica muito tempo ali na cabeça da Elze, né? Da protagonista. Me decepcionou um pouco esse livro, e eu não leria ele novamente. Eu acho que eu não passaria pela experiência novamente. Uma vez foi o suficiente para ler ele. Realmente, se você quer também ler todos os livros da Taylor, se você gosta muito da autora também, leia só uma vez e tá bom. Acho que recomendo para ler uma vez mesmo, para poder ler todos os livros da autora, né? Se você for que nem eu, que é muito fã dela. Uma vez foi ótimo. Tá suficiente e não leria de novo. Ai, eu tô com muito calor. Tá quente hoje. O próximo é um livro que ele é bem conhecido nas book redes, porque ele tinha uma capa antiga, que é bem popularzinha, porque tem um homem sem camisa que não tem nada a ver com a história. Então ele era bem julgado por causa dessa capa. O livro é Vergonha, da Britney S. Cherry. E tinha essa capa aqui, com esse cara sem camisa. E, gente, o livro, a história dentro, é totalmente, assim, outra vibe, tá? Não tem nada a ver com essa capa. Tanto que a editora relançou esse livro com essa outra capa, com essas flores. Que ficou bem melhor, assim. Também ficou nada a ver, mas pelo menos ficou melhor no sentido de que agora, pelo menos as pessoas não vão julgar mais o livro pela capa, né? Como julgavam antes, quando tinha o homem na capa. E esse livro, ele basicamente fala sobre uma mulher, que é a Grace, que ela é traída. E ela se muda, né? Ela volta pra cidade que ela nasceu, a cidade natal dela. Eu acho que ela volta pra casa dos pais dela, se eu não me engano. Ou ela aluga um canto pra ficar, agora eu não lembro. Ela nunca teve uma relação tão boa com os pais dela, pelo que eu me lembro. Eu acho que ela é filha do pastor, gente. Peraí, deixa eu ler aqui. Ela é filha da família Chester. E eu acho que a família dela é uma família, assim, muito importante na cidade pequena, né? Sempre tem aquela família importante na cidadezinha do interior, né? E ela acaba sendo consolada um dia pelo paria da cidade, que é o cara que... Que ele é filho do bêbado da cidade, sabe? Que causa confusão e tal. E ninguém quer saber dos dois. Então, ela acaba sendo consolada por ele e eles acabam fazendo amizade. Começa a ter ali uma relação. Então, agora, a Grace, ela tá meio aqui numa relação com o Jackson, que é o bad boy da cidade. Os pais dela descobrem sobre isso, né? Porque, enfim, o pessoal começa a fofocar. E ela já não tem uma relação tão boa com a mãe dela, principalmente. E aí, gente, várias histórias acontecem. Eu lembro que eu li esse livro com boas expectativas, porque, geralmente, eu gosto dos livros da Brittany. Mas teve algumas coisas nesse livro que me incomodaram bastante, sabe? Principalmente a relação com a mãe dela. Eu achei uma coisa bem tóxica, gente. Bem tóxica. E algumas coisas que a autora usou desse livro, gente, que eu não gostei, sabe? Eu não gostei. Eu acho que uma vez também foi suficiente pra ler esse livro. No geral, assim, o romance dos dois é legal, sabe? A construção, a mensagem é legal. Mas eu acho que saturou um pouco pra mim essa história, tipo assim, ai, é mocinha que é traída, volta pro interior, é contra o bad boy e ela é filha do pessoal importante, dos ricos, e aí fica com o bad boy pobre. Ai, sabe? Eu acho que existem outros livros por aí com essa mesma dinâmica que tratam melhor do assunto, que tem um desenvolvimento melhor. É um livro bom, tá? Não vai ser que é um livro ruim, é um livro bom. Eu dei quatro estrelas também pra esse livro. É um livro bom. Eu gostei na época que eu li, mas eu não leria novamente. Temos agora mais um livro. Esse daqui se chama A Maldição do Ex. Também ficou conhecidinho na época que lançou aqui no Brasil. E, gente, eu li esse livro achando que ele ia ser um enemies to lovers, ia ter uma vibe meio de bruxaria e tal. E eu me decepcionei um pouquinho, sabe? Ele é legal, uma leitura gostosinha de ler. Uma menina, ela é bruxa e ela acaba jogando o feitiço no ex-namorado dela porque ele fez uma coisa que ela não gostou, eu não lembro agora. Só que ela não sabia que tinha jogado. E aí ele volta dez anos depois, ainda com essa maldição nele, que ela não lembrava que tinha jogado essa maldição. E aí tem uma vibe um pouquinho de ódio, sabe? Mas, gente, esse ódio dura pouco. E aí tem um plot que eu achei nada a ver, eu lembro que eu achei mesmo nada a ver. A desavença, assim, que tem, sabe? Como é que eu posso dizer? Clímax, assim, que tem? O problema que tem pra eles resolverem. Enfim, gente, eu nem lembro de ler da história pra vocês verem como realmente... E aí venderam dizendo também que tinha hot nesse livro, que os hot eram muito bons e tal. Não achei, sabe? Não vi nada de mais. Não me marcou também, sabe? O que mais chamou a atenção do povo é porque o nome do protagonista é Riz. Tipo o Riz, o Riz antes de acotar, né? E aí o nome do cara é Riz. É o povo, ai, o outro Riz pra gente se apaixonar. Achei, assim, um livro de fantasia bem genérico. Na verdade, nem é fantasia direito. Porque a fantasia é bem subdesenvolvida. Não é muito explicada, assim, essa questão da bruxaria. É só mesmo jogada, assim, ai, tem umas bruxas aqui e elas fazem uns feitiços, maldição. E ela jogou maldição no ex dela, que ele sumiu por 10 anos e voltou e tal. Assim, eu tô falando isso, mas não quer dizer também que o livro é ruim, tá, gente? Foi uma leitura legal até. Eu li rapidinho, porque é um livro curto. Lembro que eu li isso em poucos dias. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia, eu fui 4 estrelas, também foi uma nota boa. Mas é aquela coisa, não foi uma história que me marcou. Eu também acabei me desfazendo do livro, eu não tenho mais ele aqui. Eu acabei doando, eu acho que eu li pra uma seguidora. Foi pra amiga minha, não lembro. Enfim, me desfiz também do livro, porque eu não queria ele aqui na minha estante. Tipo, eu sabia que eu não ia reler ele. Não tinha pra ele ficar aqui na minha estante ocupando espaço, né? Então eu preferi dar ele e liberar espaço para novos livros e novas histórias. Eu estou agora nesse desapego. Pelo menos tentando, né? Fazer esses desapegos aí. Espero que dê certo. Uma vez foi suficiente a leitura dele. E por último, temos um livro que também foi bem falado no ano passado, no final do ano passado, que é Goticana. Esse livro é sim um livro de fantasia. Aí sim, né? Temos o Fantasia mais envolvido. E na verdade, é meio que também um Dark Academy, tá? O plot do livro é porque a protagonista vai ter um romance com o professor. Ou é com o diretor. É tipo isso. Eu acho que ela é do diretor. Deixa eu pegar aqui minha cola. É um romance gótico. Olha aqui. Uma Dark Academia Gothic Romance. Então, um romance gótico de Dark Academia. A Corvina, gente. O nome dela é Corvina. Aí eu lembrei agora. Tem um corvo que segue ela. Gente, é uma vibe assim, bem diferenciada mesmo. Mas que me lembrou bastante de Vandinha, né? Para quem viu a série. Para vocês terem noção um pouco de como é a vibe desse livro. Ah, gente. Na verdade, eu vi aqui. É a universidade, tá? Ela vai para a sua universidade. E aí lá ela conhece o Vade. O Vade, gente. Começa a se aproximar dele, tá? Descobre que ele é o professor. E, gente, eu acho que ele é o professor. Ele é o professor ou ele é, tipo, o diretor, uma coisa assim. Eu sei que é um romance meio proibido, né? Que não era para eles ficarem juntos. Só que acontece também um assassinato, um mistério. Gente, tem vários mistérios aí envolvidos. Então, fica aquela coisa também de, tipo, a gente descobrir quem é que está por trás das matanças, dos mistérios. Enfim, também tem essa vibe aí meio sombria. Eu lembro que os hots eram bons. Porém, eu lembro que eles têm uns apelidozinhos assim que eram meio cringes, sabe? Eu ficava meio, tipo, hum, eu não sei se eu gosto disso, sabe? Eu ficava com vergonha alheia em alguns momentos desse livro. Então, por isso que, assim, eu não amei de paixão. Eu conheço muita gente que amou. Nossa, esse livro é maravilhoso e tal. Eu não amei de paixão, sabe? Eu li no Kingdom Unlimited, tá? Tem disponível no Kingdom Unlimited. Inclusive, todos esses livros que eu estou falando, se vocês se interessarem, né? Não sei se vocês vão se interessar porque eu estou falando que eu não vou ler de novo. Mas, enfim, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Mas eu li ele super rápido, tá? Esse livro goticana, né? Eu li em inglês, inclusive. Ele tem traduzido. Eu não recomendo muito a tradução. Mas se você não lê em inglês, né? Leia o traduzido, se quiser. Eu não daria de novo, sabe? Pra mim, foi um ver se foi suficiente também. Eu li também pelo hype porque estava o pessoal falando muito na época. Eu queria ver o sobre o que era. A Vandinha também estava no hype na época série, né? Então o pessoal estava falando da série, estava falando do livro. Eu li. É, é legal e tal. Mas, assim, nada demais, assim. Nada surpreendente, incrível. E quatro estrelas, eu acho, também. Foi três e meio. E esses, todos esses livros ficaram nessa vibe, assim. Três e meio, quatro estrelas. Ou seja, são bons mas não são incríveis. E também pra mim uma leitura foi suficiente. Não leria de novo. Bom, e foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma ideia aí que eu tive, né? Estava refletindo esses tempos, assim. De livros que eu não queria ler de novo. E aí tive a ideia de fazer esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixem aqui também nos comentários, gente. Eu queria saber de vocês outros tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, né? Deixem aqui algumas sugestões que eu vou ficar vendo e tentar fazer também, né? Gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!